Olá, salve, salve, Estação Cultura Drops no ar! E a partir do dia 21 de outubro, já está no ar e pelas ruas da cidade, a 27ª edição do Porto Alegre em Sena. Até o dia 31 de outubro, serão 11 espetáculos ou obras locais, além de obras nacionais e internacionais, lives, instalações, conversas sobre criações, podcasts, projeções pela cidade e apresentações anti-aglomeração. As artes cênicas fora do palco, mas se utilizando de todos os meios possíveis. E no PortoAlegre em Sena.com, tu tem toda a programação detalhada. Outra plataforma para acompanhar o festival é o canal do Encena no YouTube, onde já estão disponíveis os 20 trabalhos do projeto Enquadros.